Bom, nós vamos fazer uns três, um, quantos que nós fizemos? Um, dois, três, né? É, agora fala o nome da planta, fala essa planta, é suculentas, suculentas, essa planta, e nós vamos plantar mais, mais, mais trinta e cinco mudas, é, mais trinta e, uxi, tá chovendo, vai crescendo as suas plantas, é isso, tá, vamos jogar mais aqui, né, isso aí, ó, é isso, o pratinho tá enxercando, isso, a mão do meu avô é um pouco grande, gente, daí só ele que tem que fazer as coisas, e eu também, mas eu posso plantar no jeito, né, que meu avô ensinou, isso, vai crescendo essas plantas, avô, vai ficar linda, né, pronto, por causa aqui tá chovendo, né, agora, dá, finalizando o vídeo, tá, vídeo, tá, finalizando o vídeo, e guarde os comentários, embaixo aqui, um abraço, um abraço, fiquem